A Polícia Militária e a Secretaria de Administração Penitenciária fizeram uma revista hoje no Centro de Detenção Provisória Masculino, o CPDM, que fica na BR-174. A ação era para atender drogas, armas e objetos proibidos, além de possíveis túneis que serviriam como rota de fuga. Foram apreendidos materiais que ainda poderiam ser usados como armas, drogas e teresas que são feitas com lençóis e usadas em fugas. E dois irmãos foram presos por tentativa de homicídio durante uma festa de confraternização. O crime foi em dezembro do ano passado, quando os irmãos agrediram um homem de 42 anos. Débora e Carmelo Nascimento foram presos e acusados de tentativa de homicídio em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido dia 15 deste mês. O crime aconteceu no Natal do ano passado, no Aleixo. Com a ajuda de mais dois irmãos, menores de idade naquela ocasião, eles agrediram um homem de 42 anos. Houve uma briga generalizada anteriormente e após a briga, eles iniciaram as agressões unicamente a Jackson, voltadas apenas a ele. Com gogó de garrafa, com pedaço de madeira, inclusive tentaram passar com a moto em cima da cabeça da vítima. Só que algumas testemunhas impediram essa ultima ação e levaram a vítima para o hospital 28 de agosto. Carmelo Nascimento já tinha passagem pela polícia por posse de drogas. E agora, ele e a irmã vão responder por tentativa de homicídio. Os outros dois irmãos vão ser levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E os casos de mortes por tuberculose passaram a preocupar as autoridades de saúde aqui no estado. Houve um aumento no ano passado. Na unidade de referência no tratamento de tuberculose, os casos de morte causados pela doença preocupam. Em 2015, foram 127 e ano passado, 148 mortos vítimas da tuberculose. Os indicadores que chamam mais atenção é a questão do abandono mesmo. O abandono ainda é muito alto aqui no nosso estado. Nós temos um abandono alto e uma cura bem menor em relação àquilo que o Ministério da Saúde preconiza. Mas não é só isso. Pacientes reclamam da demora para conseguir uma consulta ou receber o resultado dos exames. Estou esperando uma esperometria. Eu acho que já tem uns seis meses esperando. Porque tem médico, tem enfermeiro, tem técnico. Mas as consultas demoram demais. A tuberculose tem cura, o tratamento é gratuito e o diagnóstico pode ser feito em qualquer unidade de saúde. A doença infecciosa e transmissível afeta os pulmões. Pode não parecer diante de outras doenças que não sejam um número grande, mas é enorme para uma situação que poderia ser evitada. Então, o que é necessário que as pessoas pensem? A tuberculose é um problema antigo, mas nunca deixou de ser uma preocupação. Manaus é a capital campeã dos casos no país. Não é normal viver com tosse. Então, se tem uma tosse que passa de três semanas e que não se descobre o que é, é preciso ir ao médico. É preciso investigar. Pode ser tuberculose. Ano passado foram registrados 2.781 casos. A recomendação é procurar ajuda no começo dos sintomas. O diagnóstico precoce facilita o tratamento. A seguir, a programação de carnaval para o fim de semana e ainda empate na Arena da Amazônia. Tira a faixa da Copa do Brasil. É já, já. Tchau, tchau.